Olá! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma live da série Hello Talk, onde eu converso com alguém e hoje, em especial, eu vou conversar com uma aluna da Hello Flix. E além de conversar, bater um papo, bater um Hello Talk, eu vou abrir para perguntas. Você que ainda não se decidiu, se você vem para a Hello Flix, está acabando, está acabando, daqui a pouco encerram as inscrições e você não pode ficar longe dessa terceira turma, porque essa terceira turma é uma turma que eu ainda posso, eu ainda posso dar uma atenção exclusiva, uma atenção especial para você. Porque quanto mais aluno vai tendo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dividir as aulas com colegas, né? Que eu vou treinar, claro, mas agora, até a turma 3, sou eu aqui, que dou todas as aulas, toda aula personalizada, toda aula individual, toda aula de plantão, tudo é comigo. Então, vem participar da Hello Flix, turma 3, para você ter 15 meses de acesso à plataforma, ter plantão toda sexta-feira, ter aula individual comigo, você vai ter seis aulas individuais comigo, você vai ter também aulas ao vivo com a turma, para você conhecer os outros colegas da turma, né? Você vai ter aula de entrevista, se você tem alguma entrevista de emprego aí, eu preparo você para entrevista, tem cinco aulas individuais comigo para te preparar para entrevista, você ainda vai assistir dez aulas que eu tenho gravada, que servem para qualquer profissão, né? Que você queira fazer uma entrevista aí. Hello! A Esther está em todas, né, Esther? Agora eu já não confundo você mais, agora eu já sei que a marciana virtual é a Esther, a Esther já está matriculada na turma 3 da Hello Flix, ela não é boba nem nada, já pegou o lugar dela, então se você ainda tem alguma dúvida, vem aqui tirar dúvida comigo e com a aluna Hello Flix, que vai poder responder também a sua pergunta, tá? Você pode fazer para mim ou pode fazer pergunta para a minha aluna, que nós estamos aqui para tirar as suas dúvidas, para você não perder essa chance de vir para a Hello Flix. Tem muita gente que fica assim, ai Adriana, mas ai eu não sei nada, será que eu vou conseguir? É para você que não sabe nada. Ai Adriana, eu consigo ler, eu consigo até entender, mas eu não consigo falar. É para você que eu não consigo falar. Gente, a Hello Flix é para quem precisa e quer falar inglês sem medo, sem travar. Você pode chegar aqui zerada de inglês ou você pode chegar aqui sabendo um pouquinho de inglês ou você pode chegar aqui sabendo um poucão de inglês, mas não consegue colocar isso na fala. Eu quero que você fale sem medo e sem travar. Eu quero te deixar preparado, preparado para você falar inglês a hora que você precisar. Pode ser numa reunião de trabalho, pode ser numa viagem que você não quer passar perrengue, pode ser para você fazer uma entrevista, pode ser para você falar com alguém ali na esquina, né? Alguém que apareceu falando inglês e ninguém está entendendo, você vai lá ser o salvador da pátria do momento porque você está pronto. E é isso, você tem que estar pronto para falar inglês. Não é um, ai vou fazer uma prova. A vida da gente testa a gente o tempo todo. Você tem que estar pronto para esse momento. Você viu quantas pessoas famosas aí a gente vê na internet que está acontecendo de perder alguma oportunidade na vida? A minha filha me mostrou essa semana um jogador aí de videogame que a equipe dele todinha foi para os Estados Unidos, ele não foi porque não falava inglês, né? Teve também o caso recentemente aí do Luva de Pedreiro também, né? Que foi para um evento, acho que na França, se eu não estou enganada, para ver a bola de ouro. Gente, eu não entendo muito de futebol, mas acho que é esse o nome do evento. E também a internet toda ficou comentando que o coitado do cara não falava inglês, né? Como se ele tivesse obrigação de falar inglês. Mas pense bem, se ele foi descoberto pela internet, se ele falasse inglês agora, né? Quanta coisa a mais ia acontecer de bacana na vida dele. Então não é, a gente não precisa estar querendo estudar inglês para esperar a água chegar no pescoço. Não, fique pronto. Se você não está precisando de inglês agora, o inglês hoje pode ser um grande diferencial para você amanhã. Ou hoje mesmo, você pode estar correndo risco aí de perder o seu emprego. Ou então você está tranquilão, acomodado no seu emprego e entra alguém aí falando inglês melhor que você. E você pode, de repente, estar aí correndo risco, né? E aí quantas coisas estão envolvidas nisso? O seu emprego está totalmente relacionado ao quê? Ao futuro da sua família, nem o futuro, né? Ao presente da sua família, ao que está na sua mesa. O que os seus filhos estão comendo hoje pode ser diferente se você falar inglês. Como assim, Adriana? Como assim? Você pode conseguir um emprego e você ganha pelo menos 50% a mais. Então faz diferença. E a oportunidade que eu estou te oferecendo agora é por menos de um saquinho de pipoca por dia. Falando, a minha filha esses dias falou, Nossa mãe, que barato que você está cobrando. Isso daí é um pouquinho mais que um saquinho de figurinha. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Um saquinho de figurinha do Alvo da Copa custa R$4. Por um saquinho de figurinha mais R$0,43 é o que você vai pagar por dia para ter a minha assessoria para você falar inglês sem medo, sem travar. O meu acompanhamento ali, eu na sua mão. Você vai ter o meu WhatsApp pessoal. Porque assim que o aluno faz a matrícula, ele vai entrar para agendar a entrevista pessoal dele. Eu faço entrevista pessoal com todos os alunos. Quem já fez a matrícula aí, Esther, a da Esther já está marcada. A sua é segunda-feira, não é Esther? Cada um que entra, eu faço a entrevista para ver o nível de inglês, para a gente verificar qual GPS que ele vai seguir, para ele conseguir, ele conseguir falar inglês sem medo e sem travar. E eu faço isso ali, olha, com o meu WhatsApp. Por quê? Porque depois você vai ter contato direto comigo para mandar suas dúvidas. Então, essa coisa de curso online não precisa ser distante. Com a internet, todo mundo é vizinho. E com o meu WhatsApp, o seu contato comigo vai ser esse aqui, ó. Esse daqui que você está vendo agora. A gente vai se falar pelo Zoom. A gente vai se falar pelo WhatsApp. Tem plantão toda semana. Toda sexta-feira tem plantão. Então, não perde tempo. É agora, até as 11h59 de hoje, para você fazer inscrição nessa Turma 3. Porque na Turma 4, eu não sei se eu mesma vou conseguir dar as aulas individuais. Porque, graças a Deus, foi um boom. Teve bastante resultado. Muita gente despertando o sonho que estava lá, esquecidinho, apagadinho, para querer falar inglês sem medo e sem travar. E para conversar com vocês, para conversar comigo, né? E depois vocês podem fazer alguma pergunta. Hello, Belzinha! Bem-vinda! Para fazer pergunta para mim, ou para a minha convidada, eu vou convidar a Denise, que sempre ficou relutando a aprender inglês. E olha, eu conheço a Denise há bastante tempo. E ela ficava relutante ao fazer inglês. Ela queria aula presencial, sabe? E como a gente não mora na mesma cidade, ela nunca cogitou fazer comigo. Porque ela queria sim. E, de repente, Denise começou a fazer o curso online. E ela mesma vai contar para vocês como que foi esse despertar para o... Opa! Eu também posso falar inglês. Então, eu vou convidar agora a D para a live e vamos bater um papo. E você pode ir escrevendo aí as suas dúvidas que depois a gente responde para você. Tá legal? Lílian, se eu esquecer alguma coisa também, você, por favor, me lembre que eu vou chamar aqui a D para assistir. Deixa eu chamar aqui. Opa! Aqui. E agora? Dê, eu te chamo no Pacheco Psi. É, né? Sei em qual que você está aqui. Eu acho que é. Se não for esse, eu convido no outro. Vamos ver. Aí, é esse mesmo. Eita, mulher bonita que essa mulher... Olá, boa noite. Boa noite a todos. Ah, Denise. Olha, amiga, eu sei que você está cansadona. Trabalhou o dia inteiro. A Denise é psicóloga. Atende o tempo todo, né, Dê? Atende online agora também. Acho que foi por isso que a Denise acabou se rendendo a estudar online. Porque, afinal de contas, com a pandemia, ela teve que começar a atender online também, né, Dê? E acreditou nessa coisa online toda. Então, Dê, eu sei que você está cansada, que você passou o dia aí trabalhando, mas, amiga, muito obrigada. Você não sabe o quanto que é importante um depoimento de uma pessoa, ainda mais uma pessoa tão respeitada quanto você, tem um peso absurdo. Então, ó, brigadão. Não sabe tanto. Mas, Dê, é um peso. Denise Pacheco falando comigo, gente. Denise Pacheco é respeitada. Por sinal, olha, é terapia, gente. Quem quiser, já segue a Denise aí. Se bem que eu acho que ela não tem lugar na agenda dela, não, mas está aí o Insta dela, né, Dê? E aí, Dê? Eu estou falando de D, né, gente? Porque é intimidade aqui, né? Por sinal, eu estou fazendo entrevista essa semana, Dê, com as pessoas que vão ser os futuros alunos agora dessa turma 3 da HelloFlix. Como é gostoso, né, a gente conhecer histórias de pessoas, né? Aí você conversa uma horinha daqui a pouco você já está se chamando. Um já chama de DRI, o outro já chama de não sei o quê. Já dá um match. É muito bom, né? Conhecer pessoas. Eu tenho me emocionado bastante essa semana com histórias, sabe? De pessoas que estão acreditando em mim, né? E apostando que vão conseguir falar inglês sem medo e sem travar. E a média de idade, assim, está diferente dessa vez, sabe? Está, assim, uma média da minha idade para mais, né? Mais 50. 50, 50 a mais aí. Então é bem bacana as pessoas não desistirem do sonho. Porque não tem época, né? Aprender a pessoa que acha que já sabe tudo, né? É muito triste que a gente sempre tem alguma coisa para aprender, né? A gente nunca chega no topo, né? A gente nunca chega no topo. Não. E quem acha que chegou no topo é porque está muito lá embaixo ainda, né? Tô. Porque você não pode achar que você está pronto. Você não está pronto. Quanto mais sei, sei que nada sei. Não sei. Aí, ó. Olha a minha amiga chiquérrima, gente. É isso. Odea, primeiro se apresenta aí para quem não te conhece. Vai, eu apresentei raso. Apresenta aí com mais profundidade. Quem é você? Eu sou Denise Pacheco. Eu moro em Pinda, em Tindamonhangaba. E com o início, né? Da pandemia, em 2020, eu estava com o consultório dia 20 de março, até dia 20 de março, bombando. De repente, mandou-se fechar tudo, né? E eu fiquei fechada por quatro meses. E com todos os compromissos do consultório, né? E eu achava, assim, impossível que eu iria adotar esse esquema da terapia online, que já é regularizado pelo nosso conselho de psicologia. E eu fui para esse lado, né? Mas hoje, assim, eu atendo muito mais presencial do que online. Mas eu tenho alguns pacientes online. Inclusive, eu atendo duas meninas de Londres. Sorte que elas falam português, né? Por enquanto, logo, logo, você já vai poder atender pessoas de Londres também, falando inglês, né, Dê? É, é. Mas e aí? Atendendo, atendendo online, né? Você também começou a estudar online, né? É, eu fiz um curso só de atendimento online, né? Porque você não pode entrar e começar a ir atendendo as pessoas. Você tem que ter uma permissão do conselho. E isso tudo a gente teve que fazer no início da pandemia. E foi, né? E foi do jeito que todo mundo sabe que foi, né? O Dê, e você, como a maioria aí das pessoas que nunca fizeram curso online, nunca atenderam online, você tinha um preconceito de estudar inglês online, né? Sim. Não só inglês, não só inglês. Não só inglês, não só inglês. Eu tinha um preconceito de estudar tudo online. E hoje eu faço muitos cursos, muitas especializações, tudo online, de um centro de psicologia de Belo Horizonte. Quer dizer, eu nunca poderia ir pra lá, né? Eu compro a plataforma dos cursos que me interessam e eu faço. E aí eu achei possível aprender inglês. Eu me arrependo muito do tempo de escola, que eu colava tudo em inglês. E eu achava que nunca iria aprender, né? O Dê, mas a sua paz... Vamos voltar no seu histórico com o inglês. Lá atrás, na escola, quando você começou a estudar inglês na escola, tinha inglês na escola? Tinha inglês. Você estudou em escola pública ou particular? Pública, pública. Pública, tá? É, eu estudei até quarta série em escola particular. Depois eu fui pra escola pública. E todo mundo sabe que... O Dê, mas a escola pública, na nossa época, era a escola, né? Então, e todo mundo sabe que era. Era... Eu estudava com filho de médico, de advogado, era tudo junto. E era muito legal. A gente passava o dia na escola, porque tinha esporte à tarde. Só que eu nunca tive a sorte de ter também professores que despertassem isso em mim. Professores de inglês, né? Mas você ia mal na escola? Chegava a ir mal, Dê? Ah, não ia porque eu decorava, eu colava e ia bem. Então, eu tirava nota. Tanto que eu falo pros meus pacientes. Tirar nota não é difícil. Difícil é você saber. Tirar nota não é difícil. Você pode tirar... São duas coisas diferentes, né? São, são. Então, eu nunca fui mal na escola. Nunca. E não conseguia. Mas, assim, ficava ali no raso. Porque logo que eu estudava, fazia a prova... Ficava no chelo, Dê? Rasa chelo. É, no chelo. Ficava no chelo. E você sabe que essa coisa de nota, tem gente que pergunta assim pra mim. Seu curso dá certificado? Posso te dar o certificado, sim. Eu só quero saber o que você vai fazer com esse certificado, né? Porque tem gente que ainda acha que o certificado serve pra alguma coisa. Não, não é. Pra nada. Uma pessoa autodidata, né? O inglês dela tem o mesmo peso de uma pessoa que se formou em Harvard. O que interessa é a entrevista. O que interessa é o que ela fala. Quando ela precisa falar inglês, ela tá pronta a falar inglês. Sim. O certificado só serve, gente, pra você que tem dúvida ainda. O certificado só serve pra você estudar em franquias e continuar em outra cidade. Então, você tá fazendo na FISC em São Paulo. E você mudou pro Rio de Janeiro, você quer continuar fazendo a FISC no Rio de Janeiro. Aí você não vai precisar fazer prova de nivelamento. Aquele certificado serve pra você continuar na FISC do Rio de Janeiro. Só pra isso. Agora, num currículo, você vai colocar lá. Formado na FISC. Não vai adiantar nada. O que interessa é você colocar lá. Disponível para entrevista. Que é uma coisa que eu já expliquei. Nem nível você tem que colocar ali, né? Porque é o entrevistador que vai ver o seu nível. Não interessa o certificado, gente. Certificado pra quê? Porque hoje... E o entrevistador fala assim... Olá, tudo bem? Você domina o inglês? Então, eu posso falar inglês com você? E começa. É isso. É isso. É isso. Né? Então, lá no currículo, você coloca idiomas. Inglês e português. Acabou. Nem nível. Você não vai colocar nada. E acabou. Agora, existe sim os certificados internacionais, né? Que eles têm um peso pra você... Eu quero estudar. Eu quero fazer um sanduíche lá no meu MBA. E que tem uma matéria que eu quero fazer fora do Brasil. Pra você conseguir fazer essa matéria fora do Brasil, você tem que provar que você sabe inglês. Aí existe uma prova que é de proficiência. Que é English as a second language. De inglês como a segunda língua. Por quê? Porque a aula é em inglês. Não é aula de inglês. Você não vai lá pra aprender inglês. Você vai lá pra aprender engenharia mecânica, psicologia, não sei o que. Em inglês. Então, você tem que provar que você tem condição de assistir a aula em inglês. E essa prova, uma prova paga, uma prova cara. Você paga em dólar. Agenda pra fazer. Tem alguns lugares no Brasil com datas fixas. Você entra na internet e procura. Onde que tem a prova aí do Cambridge, do TOEIC, do TOEFL. Você faz essa prova. E ela tem validade também. Cinco anos que vale. Então, você não vai pagar aí 800 reais pra fazer uma prova só pra ter um certificado. Você vai fazer essa prova quando você precisar dele. E daqui cinco anos ele não vale mais nada. Porque a língua é viva. Do mesmo jeito que o meu português é super pobre comparado ao português da Denise, que lê pra caramba, que é uma enciclopédia. Por que o português dela é burro? Porque ela lê. Então, a mesma coisa. O inglês, o meu inglês hoje é melhor que o meu português. Porque eu trabalho com isso o tempo todo. Quanto mais você tem convívio, melhor fica a sua língua. Quanto menos, vai caindo. Então, o certificado tem a validade. Tem que falar, gente. Você quer falar? Se coloca em contato com a língua. Aí você vai melhorando. Aí conta. Aí você colava na escola. Então, era aquele inglês basicão. E aí, quando que você, pela primeira vez, você... Eu vou aprender a falar inglês. Como é que foi isso? Quando foi isso? Eu já era adulta, né? Já tinha filho. Já era adulta. E eu entrei num curso mesmo de inglês. Quanto tempo durou isso? Pouquíssimo tempo. Acho que foi um semestre. Pouquíssimo tempo. E eu já trabalhava em escola, aí em Norena. E os meus alunos davam muita risada. Porque eu levava os livros pra escola. E dava pra eles fazerem tarefa pra mim. Mentira, Denise. Você fazia isso? Fazia. Porque eu achava que eu não tinha tempo. Que eu não ia aprender mesmo. E eu tinha que levar. E você sabe como é que eu sou. Eu detesto passar vergonha. E esse foi um dos motivos que me fez agora me animar com o inglês. Porque eu gosto de viajar. Todo ano eu vou pra Geri, né? E lá a gente encontra um monte de gente gringo. E eu me sinto muito mal. Gente, a Denise não tá indo viajar pra Europa. É Brasil. É em Jericoacoara que ela vai. Mas você tromba com pessoas. Né? Direto. Direto. Lá os barqueiros falam inglês, tá? Por conviver muito com essas... Com essas pessoas. Necessidade, né? É. Sim. Necessidade. Quem dá aula de surf, tudo, tudo fala inglês. Olha, só de... Eu vi um cara lá dando aula pra um menino, né? Um pequeno. E o menino se afastou e ele falou o nome do menino. Fulano, come here. Eu falei, gente, ele sabe e eu não sei. Eu não sei o que que ele... Odê, sabe o que você me fez lembrar agora? Quando eu fui pra Nova Iorque com a Mariana. Pena que a Mariana não tá online agora pra ela confirmar a história. O que foi muito engraçado. Veio um rapaz pedir dinheiro pra gente na rua. Aí a Mariana pediu de conta que não entendeu e falou em português. Desculpa, não fala inglês, não fala inglês. Aí ele começou a falar. La Plata, La Plata. A Mariana falou, merdito, mendigo. É bilíngue. O mendigo em Nova Iorque falando espanhol pra pedir dinheiro. Falei, ah, brincadeira, Maria. Olha só, mãe. O cara é bilíngue aqui em qualquer país, né? E a gente aqui, infelizmente, não aprende. E quando eu fui pro Chile também, lá, eles falam espanhol, mas assim, você chega lá e eles já perguntam. Do you speak English? Então, pra mim... Agora você já pode responder. Of course I do. Agora você pode arrasar já. Então, eu não podia, porque eu ia falar, eu ia mentir. Quer dizer, eu nem entendi o que ele tinha me perguntado. O Dê, quantas vezes, então? Essa foi a primeira vez, durou um semestre. E o Felipe já tava estudando inglês? Você já tinha colocado seu filho pra estudar ou não? Já, ele era obrigado, não gostava, tinha ódio, ia na força do ódio. Aí você colocou justamente pra não passar o que você passou. Essa foi a ideia. É, e hoje ele me agradece, porque ele fala, nossa, ainda bem que você me obrigou, né, mãe? Porque se você não tivesse obrigado, hoje eu não saberia. E na profissão dele... É, mas ele é uma exceção, viu, Dê? Porque geralmente quem vai no obrigado não dá muito resultado, não, viu? Ah, dava. Porque cria birra. Cria birra e depois cresce com uma bica no inglês danada. Eu sempre cobrava muito dele, né? Você sabe disso. Você conviveu comigo. E outra coisa, o Felipe, como eu, nunca admitiu sair por baixo, assim, não sabendo. Ele tem isso. Ele nunca admitiu. Porque é uma coisa também, tá? Vocês que estão aqui assistindo, pode ser a história de vocês. Alguém aí tá com birra de inglês porque ia mal lá atrás, porque passou vergonha lá atrás, né? Ou de repente na sala de aula ficou se sentindo pra trás. Ou criou birra porque não gostava do professor. Ou não gostava do professor porque não aprendia inglês. Eu sempre brinco que eu não sei se Tostines vendia mais porque é fresquinho, é fresquinho porque vende mais, né? Eu não sei se a pessoa não gosta do inglês porque não gosta do professor, ou não gosta do professor porque não gosta de inglês. Mas enfim, criar birra é um problema. Então eu gosto de evitar que a pessoa lá atrás, no passado, crie birra, porque depois cresce um adulto com birra do inglês que fica mais difícil aprender. No caso do filho da Denise, eu vou considerar uma exceção, porque ele tinha uma coisa interna que ele não queria estar por baixo. Então ele aceitou a obrigação que a Denise deu pra ele, porque ele viu que aquilo ia levar ele no outro patamar. Mesmo ele não gostando, ele enfrentou aí, né, Dê? Porque aí realmente deu certo. Sim, e quando ele falava, ah, eu não gosto da professora, tá? Então se você repetir, eu vou lá no curso, falar que você vai estudar como essa professora. Você vai continuar, não tem a esperança que você vai sair. É com ela que eu quero. É com ela mesmo que vai. É, porque eu sei, assim, a falta que faz. Atualmente eu tô tão entusiasmada, quando eu vejo, assim, uma palavra que eu não sei, eu procuro, tá? Eu procuro, que hoje a gente tem o Google Tradutor, eu procuro, eu vejo, me interessa saber, sabe? Ô, Dê, então vamos voltar lá. Quantas vezes você tentou? Foram duas vezes. Duas vezes? E foi igualzinho. E foi igualzinho. E aí, Dê, conta pra gente, principalmente você é psicóloga, você pode falar esse sentimento, que eu tenho certeza que muita gente aqui já experimentou. Qual que é a sensação quando você tenta e não dá certo? De fracasso. É o fracasso. Você acha assim, nossa, mas o barqueiro fala e eu não falo. Eu devo ser muito burra. Entende? E hoje, Dê? Por que eu não investi nisso? Por que eu não investi nisso? Porque o inglês é repetição. Eu queria ter mais tempo pra eu, eu queria ter muito mais tempo pra eu poder estudar, repetir, porque é isso, é repetição. Ô, Dê, mas assim, se eu for comparar o sentimento que você tem hoje, de você estar aprendendo e o sentimento de fracasso que você sentiu quando você desistiu as duas últimas vezes, hoje você pode falar o quê? Você fracassou antes? Qual que era o problema? Por que você não aprendia antes? Ah, acho que porque eu não queria mesmo, sabe? Tem certeza? É método. Dê? Pode ser. É método. Gente, é método. Não se sinta fracassado. Se você já tentou várias vezes antes e não deu certo, não desiste. Tenta até dar certo. Por isso que tem tantas escolas de inglês, né, Dê? Você tem que achar uma que faz, ó, faz método com você. Não tem que achar problema é com você. Né? Eu achava que a culpa era minha, sabe? Não era. Eu achava que a culpa era minha. Não é. E hoje eu tô me aprofundando muito na parte de neuropsicologia, você sabe disso. E qualquer neuropsicólogo que você converse sobre a memória, o que é melhor pra você ativar a sua memória? Repetição. Repetir, repetir, repetir. É, a diferença, a diferença de um profissional pra um leigo é repetição, né, Dê? É, é. O profissional foi um leigo que aprendeu e não parou, né? A diferença do inglês, de quem não sabe nada, e do meu hoje, é que eu, quando eu não sabia nada, quando eu ia mal na escola, porque eu ia, tá, gente, muito mal. Eu odiava inglês porque eu ia mal na escola. A diferença do meu inglês, né, pra quem tá começando agora, é que eu não parei, né? Se eu tivesse, ai, fui mal. Graças a Deus, eu tive uma professora também que me incentivou. Se eu não tivesse tido, eu falo que esse girassol na minha vida, né, que foi a Mônica Nunes, que já não tá mais entre a gente aqui, mas que foi um girassol na minha vida, que trouxe luz ali pra mim, pra eu realmente acreditar que o inglês era possível e me tornar até professora, coisa que eu nem sonhava, mas acabei me tornando, a minha história poderia ser diferente, né? Poderia ser como tantas histórias das pessoas que estão me seguindo aí, de já estar aí no momento da vida e achando que não dá mais pra aprender. E dá, né? E uma coisa que eu, assim, eu gostaria de colocar, que eu senti muito, é que nos cursos, nas minhas duas tentativas que eu fiz, eu me sentia muito mal porque era sala de aula, né? E a professora, ela dava muito mais atenção, é claro, pros que estudavam, pros que sabiam. E eu ficava pra fora, então isso me fazia muito mal. Aí eu preferia sair fora. Isso que a Denise tá falando, eu falei até na, acho que foi na aula dois, ou na aula três da semana do Inglês Sem Bromation, que é a pessoa que sabe, é o mais extrovertido fala, né, Dê? E o mais tímido, que tem mais dificuldade, fica ali. Conclusão. Quem sabe treina cada vez mais e fica melhor, e o tímido fica mais mudo e vai desanimando até desistir. E a culpa é de quem? Não é do aluno. A culpa, talvez do professor que não tenha enxergado isso, talvez, mas o maior problema todo era o método engessado, que tinha um prazo pra acabar aquele livro, tinha que terminar aquela lição, e se tinha dez alunos, sentava o pau na matéria, quem entendeu, entendeu, quem não entendeu, que vá pra aula de SOS, pra aula de recuperação, né, que reprove o livro, mas tem um prazo pra terminar. Então, o que eu falo? Dentro da minha plataforma, da Hello Flix, por exemplo, cada um vai no seu ritmo, mas tem que ir sempre, constância, mas cada um no seu tempo. Então, se alguém aprende mais rápido, ou outro aprende mais devagar, o importante é que todo mundo aprenda, e no seu tempo. Respeitando, você como psicóloga sabe disso, a gente não é um, como é que fala, tamanho único, né, Dê? cada um tem o seu formato, tem o seu peso ali, que você tem que respeitar. Alguns são os sinestésicos, alguns são os visuais, alguns são auditivos, cada um tem um método pra aprender, pra estudar. Você, por exemplo, com certeza deve escrever, você deve anotar tudo, né? Eu gosto de escrever muito. Né? Então, cada um tem um método de estudo. O que a gente escreve, a gente guarda, ajuda muito na memória também, muito. Eu gosto muito de escrever, e eu sou muito visual, então eu escrevo, eu tenho que escrever. Eu tenho que escrever. Eu também tô fazendo, eu também tô fazendo um curso de neurociência, até já falei aqui várias vezes, tem me ajudado muito até, pra entender como é que funciona a cabeça do adulto, na hora do aprendizado, né? E tem uma coisa que o professor Júlio fala no curso, que ele fala assim, se você quer alguma coisa, você não colocou no papel, isso que você quer não existe. Sim. Sim, em terapia, em terapia a gente trabalha muito isso. Tipo, uma pessoa que carrega muita culpa pela perda de alguém, escreve pra essa pessoa, sabe? É, ah, eu procrastino, eu procrastino as coisas, eu não faço na hora que tem que fazer, escreve uma rotina pra você, em que horário é melhor você fazer aquilo, ponha prioridades. Então, isso funciona muito. Sim. Coloque prioridades. Aham. Então, Odeia, falando um pouquinho então, além de você falar que você tentou duas vezes a presencial e não rolou, né? E agora você tá fazendo comigo e tá tendo resultado, tá feliz, e a gente poderia ter começado tanto tempo atrás, né? Sim. Se você não tivesse essa coisa de querer presencial, que a gente não morava na mesma cidade na época. Mas, fala pra mim, hoje, se alguém for perguntar pra você, Denise, quais são as vantagens e as desvantagens de fazer online e presencial? Defende pra mim, hoje você prefere online. Presencial, o que que era ruim? Online, o que que é ótimo? Entendeu? É, o... Eu vou falar do seu curso e de todos que eu faço. Tá bom. Eu só... Tem muitas vantagens, por exemplo, como eu falei, eu não poderia ir toda semana pra Lorena. Eu não poderia ir toda semana pra Belo Horizonte. Eu não poderia. Imagina, é fora de... Então, eu perdia muitas coisas, tá? Essa é uma das vantagens. Porque a proximidade é muito grande. Ah, e as dúvidas? Como é que faz? Com você, a gente tira no WhatsApp, né? Lá nos meus cursos, você tira no... Na tutoria lá também. Vem as respostas certinhas. Então, a gente não fica, não carrega dúvidas. Essa é uma das vantagens, né? A outra, que você pode voltar às aulas. Quanto você quiser. Volta, 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 e fala, fala, e volta, volta. Essa é uma das vantagens. É o horário, tá? Não existe esse negócio. Tem que ser às oito horas da manhã. Não, vai ser a hora que eu puder. Pode ser meia-noite, tá? Vai ser a hora que eu puder. Então, assim, desvantagem, só quando a internet cai. Quem tiver? Só quando a internet cai, né, Dê? Olha, quem te viu, quem te vê. Gente, ela não aceitava de jeito nenhum, tá? Nem atender online, nem estudar online. Olha como é que a pessoa evoluiu. Desvantagem é quando a internet cai, quando você quer quebrar o computador, aí é uma desvantagem. E falando, gente, de quem ainda fica defendendo a presencial, presencial, você tá indo, aconteceu o imprevisto, você perdeu a aula e perdeu, acabou. Né, Dê? Sim. É o tempo de locomoção, é aquela coisa engessada, é você ter que seguir o ritmo da turma, o ritmo do método, não no seu ritmo. Mesmo que você vá na aula, tá tudo certo, você vai lá e assiste a aula, não tem como você assistir aquela mesma aula de novo, tava lá, assistiu, esqueceu alguma coisa, acabou, não dá pra você rever. Então hoje, gente, a verdade é que hoje o mundo é online, né? Você tem, assim, mil vantagens online. A internet, sendo bem usada, ela é a melhor coisa do mundo. Sendo mal usada, também pode ser a pior coisa do mundo. Mas pra aprender, eu tô com três cursos rodando. Tô com um curso de nutrição, um curso de neurociência e um curso de treinamento de cachorro. E ainda tô com o meu curso, produzindo o meu curso. E é muito gostoso, que você pode o tempo todo tá aprendendo. Horário de almoço, vou lá e assisto. Falando nisso, Dê, conta aí, horário de almoço, vai assistir um vídeo. Conta aí do tamanho das aulas, que acho que isso é um diferencial também, do meu curso. Eu acho o ideal. Eu acho o ideal. Não é aquela aula que você fica, ai meu Deus, deixa eu ver quantos minutos ainda faltam, sabe? Que fica maçante, que fica, que tem gente que trata a gente como se a gente fosse débil mental, né? E fica, e repete uma coisa que já falou, e repete, e repete, sabe? Então, nesse ponto, eu acho assim, que tá muito legal esse tamanho. Pra dar pra gente seguir, seguir aquele itinerário, tá? Tá ideal. Isso que a Denise tá falando, isso que a Denise tá falando de itinerário, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Pra quem não viu ainda a Hello Flick, eu vou fazer um esquema aqui agora, deixa eu ver se eu consigo fazer. Das outras vezes eu consegui fazer, deixa eu ver se eu consigo fazer hoje. Que é o seguinte, gente, as aulas, opa, eu me desvirei aqui. A aula, eu vou tentar eu mesma me chamar pra gente ficar em três aqui. A aula tem, no máximo 20 minutos. Sim, pra dar tempo de fazer tudo, se você puser aula de uma hora e meia, não dá. Tem aula de sete minutos, tem aula de cinco minutos, o máximo é aula de 20 minutos quando é um conteúdo, né, mais, que eu preciso dar mais detalhes. Mas geralmente, gente, a aula é de sete, cinco, dois, então você pode assistir, ah, eu vou assistir uma aula hoje no meu horário de almoço. Você vai lá e assiste uma aula no seu horário de almoço. Porque você não precisa de muito tempo pra assistir, né? E outra coisa, sabe, só pra você ir ouvindo. Também. É uma vantagem. E outra coisa que eu queria contar aqui pra vocês, esses dias até, eu usei uma tarefa da Denise, se você já assistiu aula um, dois e três aí, você deve ter visto a Denise nessa tarefa que eu coloquei. Porque tem gente que fica assim, ah, mas aula online eu vou ver só aula gravada? Não, você não vai ver só aula gravada. Você vai ver aula, você vai ter aula também individual comigo, né, só eu e você. E as tarefas, conta aí, Denise, como é que é a tarefa que você fez, enquanto eu vou entrando aqui. Então, é uma tarefa que a gente grava, né, eu até gravei muito mais, mas você pega um trechinho, né, pra não ficar também maçante. E eu acho que é a hora que a gente mostra a produção, né, que você vê falhas, né, que é muito bom a gente tá aberto às críticas pra gente melhorar. que aqui, gente, olha só, deixa eu mostrar aqui pra vocês, essa é a plataforma, tá? Tudo bem? Então, quando você entrar na plataforma, você já vai entrar aqui, ó, opa, aqui, ó, seu GPS, tá vendo? Quando você clica no seu GPS, eu tô aqui com três telas, tá, deixa eu tentar aqui. Quando você clica aqui no seu GPS, olha o que que vai abrir, vai abrir todos os ciclos, olha. E aí, quando eu faço a entrevista inicial com o aluno, eu já falo, olha, você vai começar pelo ciclo 1, aí ele vem aqui e vai fazer o ciclo 1, opa, deu certo, deu que deu. Você vai fazer o ciclo 1, e aí aqui estão todos os vídeos que fazem parte do ciclo 1, tá? E no final do ciclo tem uma, ó, opa, cadê aqui? Uma tarefinha oral, olha lá, tarefa, cadê? Tô conseguindo mostrar aqui? Tô, né? Olha lá, oral homework. E aí, nessa oral homework, ela é um vídeo, eu fazendo pergunta, sabe essa coisa que a gente vê na internet, de, como é que chama? dueto, que a pessoa faz dueto, que um fala e deixa intervalo, às vezes existe dueto de música, a pessoa canta, e uma parte a pessoa canta a outra parte, aqui é mais ou menos isso, só que é um dueto de conversa, então eu faço pergunta, ah, what's your email? what's your phone number? What's your favorite color? E eu vou dando intervalo, e aí você grava essa tarefa, você respondendo, né? E aí depois você me manda essa gravação, e eu devolvo essa gravação, gravando em cima o meu feedback, então dá a impressão que você tá conversando comigo, e é uma gravação, então além das aulas individuais, a tarefa oral de cada ciclo é também você falando, então você vai falando desde o início, você vai falando inglês sem medo e sem travar desde o começo, isso é muito legal, e é tudo por ciclo, né? Então tem uma ordem certa pra você seguir aqui na plataforma. E sem errar, sem errar, porque quando a gente erra e fica falando errado, a gente grava o erro, isso em qualquer coisa, tá? Isso em qualquer coisa. Gente, falar com o psicólogo é outra coisa, né? Quando eu falo pra vocês com o meu método 3LP, ele evita que o aluno erre, é isso que a Denise tá falando, eu não posso deixar você errar, porque se eu deixar você errar, você vai guardar o erro, o cérebro guarda o erro, né, Dê? Sim. O cérebro da gente guarda o errado, então eu não posso deixar. E isso é trajeto, tá? É a fala, né? A gente fala pra criança, eu falo isso no consultório, não trate o filho como criança pequenininha, né? Que é bonitinho você falar, ah, cadê a gagá, é água? Não, tem que falar água, porque senão a criança cresce falando gagá. ah, cadê o titi, titi é a chupeta, não, é a chupeta. Então, não ficar com essas gracinhas, porque é bonitinho quando é pequenininho, mas quando cresce, a criança fica falando gagá. E outra coisa, né, ô Denise, no meu método, eu falo que é 3LP, por quê? Porque eu falo e mostro, né? Então, eu mostrei e falei a palavra. Então, quando eu fico, você olha a palavra e você pronuncia lá, por exemplo, love, né, que é o erro nacional, aí todo mundo fala love, eu falo love. Quando você vê a palavra e você já escuta o certo, você vai repetir o certo, né? Porque é muito comum você ir querer repetir o errado, por quê? Você tá ouvindo todo mundo falando love por aí. Então, você falar errado com a criança, como a Denise tá falando, a criança vai repetir o quê? O que ela tá ouvindo? Quanto mais você ouve, mais você reproduz. Tem que cuidar. O seu método é utilizado muito com os 3 canais, né? A visão, a audição e o fazer. Sim. Então, são utilizados os 3 canais. 3 canais? quando a gente usa os 3 canais sensitivos. Então, quando você usa os 3 canais, você aprende muito mais. E atinge os 4 pilares, né? que é o listening, o reading, o speaking e o writing. Você ativa as 4 habilidades de um idioma, que faz todo o sentido aí, né? É isso. Gente, a cada ciclo, você tem a tarefinha ali que eu mostrei, pra você consolidar o que você aprendeu. E o bacana, a Denise acabou de falar que ela se sentia mal na escola, que ela pedia pras pessoas fazerem tarefa, porque ela não queria passar, né? A única que não sabe. Então, aqui, quando você grava a sua tarefa, o que que você faz? Você treina ali, você tá gravando, você tá se vendo. Então, você vai treinar o número de vezes que for necessário até você ficar confiante. Até o próprio Instagram, não sei se você sabe disso, Dê, até o próprio Instagram tem como você fazer uma live secreta, sabia? Você escolhe lá o público, você não quer que ninguém veja, o público fica lá, é oculto, e você treina. Eu posso até convidar alguém pra participar numa live comigo e não transmitir a live, ficar só entre a gente. Porque o Instagram notou que as pessoas precisam de prática pra depois se colocar pra outros verem, né? Pra se sentir mais seguro. Então, essa tarefa gravada, ela também propõe isso. Ela te coloca numa posição ali de o quê? Eu tô um ator, eu vou ficar treinando, eu vou ficar me vendo até ficar bom. Ficou bom, você manda pra mim. Agora, não precisa estar perfeito pra você me mandar, porque eu vou te dar o feedback. Por sinal, você que participou da semana do Inglês Sem Bromation, eu vou te mandar o feedback de cada vídeo que você mandou lá, viu? Hoje, a minha equipe mandou mensagem pra você que tava na comunidade do Inglês Sem Bromation, mandou lá pra você o que a gente pode fazer por você, ter alguma dúvida, o que que tá segurando você de realizar esse sonho de falar inglês sem medo sem travar. Pode olhar aí o seu messenger que tem uma mensagem aí da minha equipe perguntando o que a gente pode fazer pra te trazer pro lado de cá, pra te trazer pro lado de realizar esse sonho de falar inglês sem medo sem travar. E pra você que lá na comunidade mandou o vídeo, até o final de semana que vem, eu envio o feedback da sua tarefa, tá? Que essa semana tá muito agitada, muito agitada. se você já fez a inscrição e continua recebendo o convite aí também pra fazer a inscrição, gente, sorry, não deu tempo da gente tirar os e-mails, tá muito movimento, então você desconsidere se você já tá matriculado, tá bom? Até hoje à noite a gente tá na loucura de ficar respondendo perguntas, por isso que eu tô fazendo live, porque eu já respondo várias dúvidas ao mesmo tempo, e uma das dúvidas é será que eu vou aprender online? Então aí, olha, online é o que há hoje, gente. O presencial atrasa a vida de muita gente e não fica do seu tamanho. Você não é tamanho único, tá? Então as aulas tem que ser de um tamanho certo pra você. Eu tô aqui mostrando a plataforma, tô aqui com uma aluna de verdade, né? Porque a gente fica falando vai ser assim, a Denise tá falando pra você, é assim, porque ela é testemunha, porque ela é aluna da plataforma. Ontem eu falei com a Jupira, a live tá postada aí, que também é aluna da plataforma, né? É, vocês podem notar que eu acabo ficando muito íntima da pessoa, porque não tem como, né? No caso aqui, eu e a Denise, a gente já se conhecia, mas ela não fazia inglês comigo, porque ela é relutante pra fazer online. Então agora ela se rendeu ao online e tá tendo resultado. Ah, deixa eu perguntar isso pra você, não vou ficar falando aqui. Como é que você se sente hoje em relação à inglês? Você achava que você nunca ia aprender aí hoje, como é que tá? Ah, confiante, eu tenho certeza que eu vou, eu vou atingir, sabe, um grau que eu possa me comunicar legal, que eu possa falar, responder as pessoas, tá? É isso que eu quero. Eu não quero ser professora de inglês, eu quero saber me comunicar, saber ler uma coisa, entender o que aquilo tá pedindo, tá? porque isso me fazia muita falta. E outra vantagem que eu esqueci de falar nas aulas gravadas é a seguinte, porque às vezes você pensa assim, nossa, mas a Adriana já me falou isso, mas eu não lembro. Ela já me, ela já ensinou isso, mas eu não lembro. E é só por lá, sim. que você acha. Eu não lembro, ela já falou isso. Entende? É verdade, agora você tá doida pra voltar pra gerir, só pra achar um gringo lá pra puxar a conversa, né, Dê? Próxima vez, ela que vai puxar a conversa, agora ela não tem mais medo, agora ela vai puxar a conversa. A Esté tá falando aqui pra mim que ela nem me conhece, já se sente minha amiga. Ah, que legal. Ah, Esté. Olha o Gerson aí, alô Gerson, Ricardo, a Rita, Jean, olha só, o Jean, o Jean tava na Europa, né, Jean? Elisabeth, Paola, a gente te elogiando aqui, Freire, Denise Freire, super profissional, sua amiga, né? A minha amiga, é. Ana Luana, beijo dele. Olha, Ela é psicóloga também, lá em Passos. Bacana. E aí, gente? Olha só, eu quero mostrar uma coisa aqui enquanto eu tô conversando com a Denise, enquanto isso, fiquem aí escrevendo. Querem perguntar alguma coisa pra mim ou pra Denise? A hora é agora, enquanto eu quero mostrar uma coisa pra vocês. A inscrição pra fazer parte da terceira turma da Hello Flix é até às 11h59 de hoje, tá? Porque depois, gente, eu não sei quando que eu vou abrir outra turma e mesmo quando eu for abrir, eu talvez não possa participar do jeito que eu tô participando agora, dar esse atendimento personalizado que eu tô podendo dar agora nessa turma 3. Ah lá, D, olha quem entrou. Falamos de você na live hoje e o Felipe acabou de entrar. Tudo bem, Felipe? Hello! Felipe, mandei mensagem pra você falando que você tava lá gastando o seu inglês em Boston, queria saber como é que você se saiu. Depois você me conta como é que você se saiu na entrevista aí, na entrevista não, na sua viagem, né? Como é que foi aí que eu quero saber. O Felipe já fala inglês sem medo e sem travar, né, Felipe? Só tem que treinar bastante. Quanto mais a gente treina, gente, não tem mistério. É o treino, né? E eu queria falar com você, você que tá aí, ainda não se inscreveu e a turma, a gente fecha a inscrição hoje, quando você clicar no helloflix.com.br barra now, o que vai abrir pra você é essa página aqui. Peraí, deixa eu abrir aqui pra mostrar pra você, pra ficar mais fácil. Opa, fechei aqui. Olha, quando você clicar, é isso aqui que vai abrir, tá? Essa página aqui, ó. E aí, você vai só completar aqui com seu e-mail, com seu telefone e vai clicar aqui nesse quadradinho aqui e vai falar quero saber os preços da Helloflix, quero saber como é que é. Quando você clicar aqui, vai abrir essa página aqui com o preço e aqui tem um vídeo explicativo, gente. Esse vídeo explicativo que tem aqui em cima, ó, tá? Ele vai ter explicando um monte de coisa, mas eu vou repetir aqui pra você. Nessa Turma 3, você tem acesso a todos os meus vídeos da plataforma. Algumas pessoas até, eu dei acesso pra conhecer a plataforma. Se você quiser, manda mensagem pra mim. Eu até convidei algumas pessoas pra conhecer a plataforma por dentro, tá? Você pode conhecer a plataforma. Então, aqui, assistindo, você vai ter um link pra você fazer um tour na plataforma, mas corre, que é só até hoje. Tá legal? E você vai ter aulas individuais comigo, você vai ter plantão toda semana, você vai ter aula em vivo, ao vivo com turma também, você vai ter aulas gravadas de orientações pra você fazer uma entrevista em inglês, aulas individuais comigo pra eu te preparar pra entrevista. Então, é muita coisa que eu tô podendo oferecer agora ainda nessa Turma 3. Na Turma 4, eu já não sei se eu vou ter essa disponibilidade de tempo. Afinal de contas, eu criei a HelloFlix porque eu não tô dando conta da demanda dos alunos que estão me procurando, tá? E eu queria lembrar você que o valor da HelloFlix, gente, eu já falei, que é o valor de um saquinho de figurinha da Copa mais 43 centavos. Por dia, menos de 5 reais pra você ter tudo isso que eu tô te falando e o meu WhatsApp na sua mão pra você tirar dúvida comigo na hora. Tá? Porque eu sou super acessível pra isso. Olha, a Esther nem começou a aula ainda, a Esther se inscreveu agora, a Esther tá aí como marciana, gente, olha o nome da pessoa na internet, a Esther. A Esther pode colocar aí, ela nem começou as aulas ainda, mas ela já tem meu WhatsApp, a gente já vai fazer a entrevista semana que vem pra ver o nível do inglês dela, então é online, mas eu tô muito próxima, você pode falar comigo o tempo todo, tá bom? E o valor, gente, aqui, olha, a vista tá com 500 reais de desconto e a prazo tem 200 reais de desconto. O valor é 133 reais, 12 parcelas de 133 reais e 8 centavos. E se você não tiver o valor total no seu cartão de crédito agora, se você tiver o valor só da primeira parcela, você já consegue fazer a sua inscrição, tá? Não deixa a água pegar no pescoço. Se você trabalha e você vai ter a chance aí de receber estrangeiros aí no seu trabalho, esteja preparada pra dar um atendimento personalizado, seja preparado pra conseguir falar inglês se a pessoa não falar português. Olha que bacana, olha a diferença que vai fazer, né? Vai viajar e esteja preparado pra próxima viagem também. Tem uma entrevista de emprego? Ah, não tem entrevista de emprego, mas você tá desempregado? Ah, eu não tenho dinheiro pra investir agora porque eu tô desempregado, mas o inglês pode ser a diferença de você arrumar o seu novo emprego. Então não perde a chance. Por 133 reais por mês, você pode fazer parte dessa turma que eu ainda posso dar um atendimento personalizado pra você. Então corre, tá? E se tem alguém da sua família aí que pode fazer aula com você, convida. Quando a gente estiver acompanhado, a gente fica mais animado ainda, né? Olha só. Odeia, agora me fala o seguinte, pra gente encerrar o papo aqui, como que você acha que a HelloFlix tá te ajudando a falar inglês sem medo, sem travar? dando essa confiança, trazendo essa confiança e a mensagem que eu gostaria, trazendo essa confiança e essa possibilidade, tá? De eu poder fazer o momento que eu tenho, no meu ritmo, tá? E eu queria deixar uma mensagem pras pessoas que estão aqui, mesmo as pessoas que não trabalham, que podem falar, ah, mas eu nunca vou participar de entrevista, eu nunca... Uma... Um desafio traz um grande propósito pra nossa vida e isso é fantástico, tá? Um desafio, seja ele qual for, eu vou aprender inglês ou então eu vou aprender fazer uma outra coisa, um desafio na nossa vida cria um propósito pra gente. e isso nos alimenta espiritualmente e intelectualmente. É. E é bom também pra treinar, né, Dê? Treinar, né? Treinar, sim. Treinar o cérebro, sempre deixar o cérebro, né, treinado. O cérebro não pode parar, tá? Hoje a gente tá tendo, assim, uma demanda enorme de Alzheimer, né? E a gente sabe que são pessoas que não se permitiram mais a esses desafios, tá? Então, é muito legal a gente ter um propósito na vida. O meu propósito é aprender inglês legal, legal. O Dê, das ferramentas que eu falei aqui, do plantão, do WhatsApp na palma da mão, dessa tarefa oral, né, que é tipo gravação que você manda pra mim, dos vídeos curtos, dessas ferramentas da HelloFlix, o que você acha que mais ajuda você a falar inglês sem medo e sem travar? Olha, pra mim, tá, que eu sou muito visual, eu preciso disso, as aulas, tá? Isso me ajuda muito e depois eu fazer as tarefas propostas. Ô, gente, a Denise tá falando as aulas dela ser visual, porque a aula aqui na HelloFlix, ela é toda com slides, né? Deixa eu ver se eu consigo entrar aqui. Sim, eu sou muito visual. Então, é isso que ela tá falando. senão eu não entendo. Né? Então, eu faço de uma maneira que você, eu vou clicar só numa aqui, já vou voltar aqui no lugar certinho. Eu faço de uma maneira que você vá lembrar depois, né, do visual ali. Então, o que a Dê tá falando é do slide, a parte do slide que chama a atenção dela. Porque, sabe, a Lau, por exemplo, né? Então, eu tô dando a aula ali e tá aparecendo a gravura do que eu tô ensinando. Então, pra quem é visual, né, a parte do slide influencia muito. E outra coisa, esse slide fica disponível. Depois que você assiste a aula, deixa eu aumentar aqui só pra você ver. Depois que você assiste a aula, olha, eu vou baixar aqui. vendo aqui, ó. Deixa eu só parar o vídeo aqui que eu tô falando. Ó, depois que você assiste o vídeo, você tem como baixar o slide, baixar a tarefa, baixar a chave de correção da tarefa, né? Então, não é só o vídeo, é todo o material disponível pra você estudar também. E é isso que a Denise tá falando que faz diferença pra ela, né? Que ela é visual. E as dicas também. que você dá, tá? Por exemplo, mother é mãe, tá? Isso a gente sabe. Grand mother é a grande mãe, a avó, tá? Então, isso é as dicas que você dá, sabe? Ah, lembra no teen, né? O adolescente teen. Então, os números ali é uma coisa que a gente não esquece. Depois a gente vira tia, né? Aí vem o tuê, tio. O tuê, o tuê, o tuê, o tuê, Sim, é. Isso aí. Isso que a Denise tá falando, gente, é muito legal, que quando eu vou ensinar, por exemplo, vocês vão ver, eu não vou ficar dando muito spoiler, não. Mas quando eu ensino parentesco, eu vou dando uma maneira de guiar você. Tem uma trilha dentro da plataforma que chama Eureka. Por que que ela chama Eureka? Que eu ajudo você a raciocinar pra você chegar no vocabulário. Eu não dou o vocabulário pronto pra você, tá? Eu te ensino a chegar na palavra. Então, quando a Denise tá falando, deixa eu voltar aqui pro comecinho. Quando a Denise fala das dicas que eu dou, é dica, é um guia até você chegar na palavra. Eu vou mostrar, por exemplo, uma aula aqui do Eureka, ó. Aqui, por exemplo, parentesco, né? Pais e filhos. Aqui, ó. Isso aqui, por exemplo, é ótimo. Padrasto e enteados. do episódio 3 aqui do Eureka, né? É só um exemplo, tá, gente? Eu vou mostrar pra vocês aqui. Então, aqui, ó. Olha lá, a Denise já lembrou. É bacana, né? Porque fica na cabeça, né, Dê? Sim. Tem. Tá? Olha lá. Então, aí eu expliquei que pra pessoa não esquecer, quando alguém se divorcia, quando alguém falece, né? É mais ou menos igual quando tem um pneu furado. Pneu furado, você vai lá e coloca o step. Então, se mãe é mother, a madrasta vai ser? Fala aí, Dê. Step mother. Step mother. E o padrasto vai ser? Step father. Tá? Então, o que acontece, gente? Da maneira que eu explico, você raciocina. Não é assim. Eu falei assim, ó. A madrasta é step mother, é padrasta, é step father. Então, isso que a Denise tá falando aqui, a maneira que ela acha que eu facilito o aprendizado dela é porque eu faço ela raciocinar. por isso que eu chamo a Eureka. Ah, tá, entendi. E aí fica mais fácil você. E não se esquece mais, tá? E não se esquece mais. Vamos seguir o nosso propósito, né? Não é? Nosso propósito. Sim. Sim. Eu queria ter mais tempo só, senão eu já estaria 10. Já estaria trabalhando comigo, né, Dê? Sim. Já estaria atendendo, já estaria atendendo paciente em inglês, já. Sim. Hein, Dê? Logo, logo você vai atender, hein? Sim. Olha só. Eu sei. Olha só, sua amiga tá perguntando, vamos pra Geri. Ela tá louca pra ir pra Geri, ou Elisabeth? Porque ela quer encontrar agora um gringo pra ela falar inglês, porque ela tá chique agora. Agora ela já fala inglês sem medo e sem travar, ela pode pra Geri falando inglês, que é isso. A Bete, a Bete, a Bete, a Bete. Ai, ai, é isso. Gente, é isso. Corre. Até as 11h59 inscrições estão abertas. Não fica lá. Olha, a Denise perdeu tempo. Ela podia estar já arrasando, quer dizer, ela já tá arrasando, porque ela já fala o que ela quer, né? Ela já consegue ouvir, que antes ela não conseguia pra que ela era grego, né, Dê? Eu entendo. Agora ela já consegue. Música, de filme. Então. Eu acho que também tem um pouco disso. Você, como psicóloga, pode falar. Eu acho que quando você começa a aprender, você se coloca numa posição de querer mais depois, né? Você não fica... É. E o propósito, tá? A gente precisa ter um propósito na vida. Uhum. É isso. Deixa eu só perguntar aqui, Lilian. Tô esquecendo de falar alguma coisa. A Lilian sempre me lembra. A Lilian tá assistindo. Vocês aí que estão assistindo, querem perguntar alguma coisa? A hora é agora. Alguém quer perguntar? Hello, hello. Alguém quer perguntar alguma coisa? Agora é a hora de perguntar. Estou aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu tô esquecendo. Tá. Ô, Denise, só uma coisa. Quando você gravou a sua tarefa pra mim, você ficou com vergonha? Ah, eu tenho, né? Aqui eu tô com vergonha. É sério? Tô. Mas aí, quando você foi gravar, 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 quando você foi gravando, depois foi ficando natural, você foi perdendo a vergonha? Hello, Thiago, my friend. Como é que foi? Ah, eu tenho muita vergonha de câmera, tá? Sempre eu sou tímida, né, Adriana? Mas quando você vai gravando ali, você se vê, quando você grava uma vez, duas vezes, vai ficando mais fácil? Vai ficando mais fácil. Como, por exemplo, eu atendo online naturalmente, tá? Porque já é uma coisa que faz parte de mim. Mas ali, falando da tarefa, quando você grava, por exemplo, eu notei muito isso na sua tarefa da parte de preposição lá, que você ia respondendo, tá em cima da mesa, tá embaixo, não sei o quê. Você foi respondendo assim, pá, 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 ali. Você não tava com vergonha. Acho que não, porque eu sabia. Por quê? Responde isso de novo. Por que você não tava com vergonha? Porque eu dominava. E por que você dominava, Dê? Porque eu estudei. Porque eu vi. Cara, então a vergonha você tem enquanto você não tem a segurança. Depois que você repetiu várias vezes, porque você tava muito tranquila ali na tarefa ali, né? Você podia estar com vergonha no começo, mas quando você foi fazer uma tarefa que você tinha segurança, aí você não sentiu mais vergonha, né? Aquela sua tarefa tá muito legal. Por sinal, eu acho que essa parte da tarefa que eu coloquei na aula da semana do Inglês Sem Bromation, vocês aí conhecem a Denise, que eu usei uma parte da tarefa da Denise, eu usei uma parte da Jupira, né? Mas é aquilo, você vai gravando a tarefa e você vai sentindo menos vergonha quando você tem confiança. Porque a vergonha a gente tem quando a gente tá inseguro, né? Sim. É o que a Lilia tá falando aqui, ó. Essa parte é maravilhosa. Por quê? O treino que deixa a gente preparada pra hora do jogo. Treina, 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 na hora do jogo você tá pronta. Não é vergonha, porque é ridículo eu ter vergonha. É insegurança. Insegurança. Mas a partir do momento que você repetiu várias vezes aquilo, como você disse, né? Qualquer professor aí de neurociência fala que a repetição que vai ajudar a gente na memorização, aí pronto. Não tem como você... Qualquer neuropsicólogo vai falar. Repetição. É isso aí. Repetição. Bom, gente. E aí? Mais alguma pergunta? Podemos encerrar por hoje. E eu vou continuar aqui atendendo vocês. Pode mandar pergunta no Whats pra minha equipe. Pode mandar direct aqui pelo Insta. Tá? Pode colocar pergunta aqui embaixo da live que eu vou estar à disposição perguntando que hoje até meia-noite a gente tá atendendo vocês. Mas não vai deixar pra última hora. Não vai esperar a água bater aqui no pescoço, né? Dá pra resolver isso já e eu vou repetir. Nessa turma 3 eu ainda consigo pegar na sua mão e atravessar esse desertão aí, né? Porque o começo, gente, é o mais difícil. Até a gente retomar qualquer coisa na vida, né? Uma dieta, uma ginástica, toda a gente fica achando será que eu vou? Ah, não vou não. Procrastinar é o que o brasileiro mais faz. vai ver a declaração de imposto de renda e no último dia tá todo mundo louco. Vai entregar o TCC, tarefa de escola, tudo na vida da gente a gente deixa pra última hora. Só que deixar pra aprender, deixar, quase que eu falei deixar, deixar pra aprender inglês em cima da hora pode não dar tempo de você conquistar um lugar melhor no mercado de trabalho, né? De você deixar de passar perrengue numa viagem. Eu falo, gente, você pode perder sua bagagem, você pode perder coisas importantes e um inglês ia resolver o problema ali na hora. então, né? Deixa eu te ajudar. Agora eu estou aqui disposta a pegar na mão mesmo e fazer essa turma Hello Flix 3 tão bacana como foi a 2, como foi a 1 e talvez, claro que as outras eu vou dar o meu melhor, mas eu sou humanamente, né? Não é possível trabalhar mais do que 24 horas por dia. Então, esse atendimento personalizado que eu tô dando agora, talvez eu não possa dar. Então, vamos lá? R$133,08 por mês pra fazer parte de uma turma com assessoria ali, mentoria do lado, eu com você. É só clicar no link que tá na bio aqui do Insta, helloflix.com.br barra now e eu te encontro pro lado de cá na Hello Flix. Aí você vai encontrar com a Denise e sua coleguinha de sala, olha só. Nas aulas ao vivo em turma, uma vez por mês que eu faço, todos os alunos são convidados pra participar juntos, tá? Existem as aulas individuais e as aulas em grupo também que tem música, alguma coisa mais assim leve, divertida pra gente estudar. Que inglês não precisa ser uma coisa engessada e chata. Tá bom? Esqueceu alguma coisa, Lilian? E vocês que estão aí assistindo querem perguntar alguma coisa? Agora é a hora. É isso aí. helloflix.com.br barra now é o link que tá na bio do Insta. Tá bom? Gente, segue também lá o Tietchan Adriana Tavares no YouTube que eu posto lá também e de vez em quando a live é lá porque pra compartilhar a tela fica essa loucura que eu fico com três celulares aqui lá é mais fácil compartilhar então segue lá também. Ok? Então é isso. Dê, mais uma vez minha amiga querida te amo, olha muito obrigada você sempre obrigada é generosa aí com o seu tempo eu tô muito feliz Dê tô muito feliz de ver você finalmente falando inglês sem medo sem travar porque eu lembro como que você era acanhada com isso e assistia as suas tarefas agora olha eu fico realmente muito cara é muito legal é muito legal essa tarefa Obrigada por confiar porque você sabe que a gente não combinou nada, né? Eu só entrei aqui É, Dê É, eu fico eu fico emocionada porque é muito legal eu Dê não tem não precisa combinar, né? Porque é só você contar o que tá acontecendo Sim Sim É só você falar o que tá acontecendo com você e pronto E não esqueça um propósito na vida um desafio na vida uma coisa que você nunca fez isso vai te levar a uma emoção muito grande Palavras da psicóloga Denise Pacheco Dê um beijo amiga Gente, até a próxima tô esperando vocês pro lado de cá See you See you Tchau